Eu vou narrar uma mesa com dois amigos, já vai ser a quarta campanha, mas eles não querem criar os seus personagens. Ele continua falando que já faz um mês que ele tá esperando eles criarem os personagens, eles não criam, ele perguntou se eles querem cancelar a mesa, eles falaram que não, mas só não conseguiram, não tiveram tempo pra criar os personagens. Ele também fala que sabe que eles têm tempo, só que eles estão optando por não usar esse tempo livre pra criar os personagens, e que sabe também que cada um usa o tempo como quer, mas enfim, não tem os personagens e ele não sabe o que fazer. O que que eu faço? Bom, eu tenho algumas soluções pra isso que me parecem simples, considerando que vocês já tão conversando, você tá pedindo os personagens. Pra começar, ninguém tem que narrar alguma coisa que não quer. Se você quer narrar uma coisa, uma campanha, que envolve os jogadores se dedicarem, pensarem nos personagens, sessão zero, gente, vocês vão se dedicar? Ah, gente, não tem tempo. Então tá bom, esse jogo não rola. Eles não querem cancelar, mas se você quiser cancelar, cancela. Tipo, não te dá ânimo, eles não criaram o personagem? Então fala assim, ó, gente, não tá marcado, a hora que vocês quiserem fazer o personagem, vocês fazem, mandam, quando isso estiver pronto, a gente tenta marcar. Enquanto isso, vai narrando outra coisa pra outras pessoas, ou essa mesma campanha pega com outros jogadores que estão afim de jogar nesse formato. E aí ninguém fica se pressionando. Outra opção, que também não é um problema, cria você os personagens. Fala assim, então, gente, eu vou criar os personagens, manda background, manda ficha, a gente joga tal dia, só leiam. E se eles não tiverem lido, na hora que for começar o jogo, fala, beleza, 10 minutinhos aí pra vocês lerem. Isso de verdade não é um problema, pode ser muito legal. Você cria e depois o personagem é da pessoa. Na campanha labirinto, bodas de medo e ressaca, uma das pessoas que joga não tava com tempo de criar o personagem, não conhecia o sistema, pediu pra eu criar. Eu escrevi um parágrafo de background, mandei a ficha e hoje em dia o personagem é muito da pessoa. Ninguém diria qual é. Aliás, comenta aí, qual dos personagens você acha de ressaca e bodas de medo eu que criei. Só que agora é da pessoa, tipo, é completamente diferente do que eu imaginei. Tem o jeito da pessoa, a pessoa ama o personagem e a campanha foi pra frente. E eu aproveitei e inseri no personagem coisas que eu tava precisando ali pra campanha, pra história, que nenhum outro personagem tinha pegado esse espaço. E outra coisa que é um pouco mais diferente, as pessoas não tão acostumadas, mas é, começa a jogar sem personagem. Começa a narrar. Eles tão com personagens que são páginas em branco. E eles começam a criar conforme jogam. Você faz uma pergunta no meio da sessão ali, ou o personagem quer fazer alguma coisa, você pergunta, e aí, esse personagem é bom nisso ou não? E aí preenche ali, tipo, ah, ele é forte? Então preenche o que é forte. E esse personagem vai ganhando vida, vai sendo colorido. Deixa de ser só um manequim neutro ali durante a primeira sessão de jogo. E essa troca, esse estímulo, vai fazer as ideias de personagem fervilhar na cabeça do jogador. E aí, no final dessa sessão de jogo, muito provavelmente, ele vai estar com várias ideias, ele já vai sentar, querer conversar com você, e esse personagem já criou. E pra próxima sessão já tem uma ficha, já tem algo pronto. Essa última opção é um treinamento muito maior de narrativa compartilhada, mas ela é muito legal também. Vai surgir coisas muito diferentes na sua mente. Obrigado.